Após três anos e meio, a Associação Cabo Verdeana de Luta contra o Cancro está na região Fogui Brava para uma campanha de rastreio de cancro de colo de útero, mama e próstata. Na tarde desta sexta-feira, a associação começou o trabalho por São Filipe e mostrou-se satisfeita pelo número de homens e mulheres que aderiram à campanha. Constrangimentos derivados da pandemia foram os principais motivos para esta longa ausência na região Fogui Brava. Após três anos e meio, a Associação de Luta contra o Cancro está de regresso com uma campanha de rastreio dos cancros de mama, colo de útero e próstata, com o apoio de vários parceiros como câmaras municipais e estruturas locais de saúde. São Filipe foi o primeiro a receber a campanha na tarde desta sexta-feira e à espera dos médicos estavam dezenas de pessoas, homens e mulheres. Cornélia Pereira, presidente da associação, mostrou-se satisfeita com a adesão. O sinal de que a organização funcionou muito bem, partilhadamente funcionou muito bem, é realmente esse grande público que não tem ali hoje, na São Filipe, no primeiro dia, tarde de atividade, pelo número de pessoas, homens e mulheres. Amanhã, a equipa parte para a Ilha Bravo, onde permanecerá até o dia 31. Cornélia Pereira espera que a equipa, constituída por dois urologistas e uma ginecologista, apoiada pelas equipas locais, possam atender cerca de 300 pessoas. No dia 1, estarão em Santa Catarina, sem a vertente colo uterino, já que recentemente foi feita uma campanha, e nos dias 2 e 3, nos mosteiros. Nós esperamos ter uma boa adesão de homens, acima de tudo na Mosteiros, porque da outra vez ele fica aquém das nossas expectativas. Já não tive um número muito reduzido de homens que dirigia as estruturas de saúde, mas mulheres não têm números satisfatórios. A expectativa para fogo, em termos de números de rastreamento, não tem a volta de 350 mulheres, homens também mais ou menos igual número, com, para além do toque retalto nos homens, também estamos a fazer análise ao sangue para os exames da PSA. Para os utentes, a iniciativa da ACLCC é louvável. O número de homens é o que mais surpreendeu e a ACLCC estiva só neste primeiro dia rastrear 70 indivíduos. Nunca me faze rastreio de câncer e por isso hoje trazem-lhe para me fazer pela primeira vez. Nós sabemos uma coisa de saúde, mas devem brincar com ele. Se o médico está bem livre para me fazer nozelo, ou está mandado para me fazer, é para morrer, nós devemos ter consciência do que é que nós devemos fazer. É bom, morrer principalmente na ordem a fogo, do que até tem o tio de Kessler. E para consulta, doutor, 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 sempre que tem doutor, doutor, doutor. A campanha de rastreio regressa a São Filipe no próximo dia 4 de agosto para mais um dia inteiro de trabalho e de balanço da visita à região.